Reagindo com esse novo vídeo aqui pra vocês, meus queridos. Vocês mandaram pra mim em redes sociais esse vídeo aqui, ó. Vendo as melhores patadas da escola, do canal Sora KKKJ. Confere aqui, ó, aqueles... Aquele tipo de, sei lá, chita post que... Aquele tipo de vídeo, né, que os caras fazem o bagulho e nada a ver, tipo... Colocando tiradas da quinta série ali. E fica engraçado, vou conferir aqui. Acho que é isso aí. Mas, não, inscreve aí que a gente tá aqui todos os dias, 7 horas, 9 horas da noite. Também tamo todos os dias no canal 2, e agindo no 2.0, ok? Escreve lá, muito importante. Canal mais, canal gameplays. Eu tentei vídeo de Minecraft lá no canal Mars, mano. Veja lá. Também tem a box, tem várias coisas lá. Tem a série completa do Homem-Aranha 2, então... Escreve lá, muito importante. Vai apoiar bastante a gente aí, beleza? Então, bora ver isso aqui, ó. Vamos ver as tiradas de quinta série. Se ele usa o gameplay. Oi. Hoje, eu vou ensinar vocês a não levar desaforo pra casa. Eu vou ensinar vocês a dar vários turn down for watch na escola. Na minha época, eu não existia esse bagulho de turn down for watch, não. Era um humilhando o outro. Mas resumindo, o vídeo de hoje é sobre melhores patadas da escola. E sim, eu vou assistir isso mesmo já tendo saído da escola, tá entendendo? Porque é conhecimento muito importante isso aqui, vai pra vida toda, né? Eu sinto que se eu tivesse aprendido isso quando eu tava na escola, eu não teria sofrido tanto bullying, tá entendendo? Então, eu poderia ter me defendido melhor. Aí, eu não seria um esquisito do caralho, gente. E é isso, a gente vai ver melhores patadas da escola juntos. Caralho, menor. Como lacrar na escola. Versão quinto ano. Eu tô meio atrasado, né? É, quinto ano, é, quinto ano já passou faz um tempinho na minha vida. Tinha que ser. Mas eu acho que serve pra mim, vamos ver. Como lacrar na escola, é a ponta de lacrar, velho. Não gosto de você, tudo bem. Ô, nem deixou eu terminar de ler, caralho. O que que é isso? Tive que pausar pra ver o bagulho, porque os caras não querem passar informação. Os caras só querem fazer o vídeo e ir embora. Não gosto de você, tudo bem. Nem todo mundo tem o bom gosto. Uou, olha só que... Que bosta. Eu achava isso tudo muito legal quando eu tinha 11, 12 anos. Hoje em dia eu olho pra isso e falo, caramba, que vergonha, né? Você se acha, por acaso eu tô perdida? Ainda foi. Caramba, velho, com calma. Essa foi insana demais. Vai com calma, não vamos humilhar os outros. Nossa, eu comecei a suar aqui de medo. Se eu encontro essa mina na rua, eu passo pro outro lado. Odeio gente falsa. Cadê o amor próprio? Puts. Peraí, amor próprio? No quinto ano? No quinto ano eu só pensava que não era feio. O que que essas crianças estão tendo amor próprio? Não vale, não vale. Você começa a desenvolver um pouquinho de amor próprio lá no ensino médio. Como assim os caras já estão com amor próprio no quinto ano? Estão chitando, não vale. Cala a boca. Desculpa, eu não sou tampa pra tampar esgoto. É mojo, vomitando. Eu não entendi isso aqui não, ó. Como assim? Ah, porque é o esgoto. É, é a boca dela. E tu tá falando que a tua boca é um esgoto? Tá com inveja, né? Ela passou ao contrário, né? E desde quando o diamante tem inveja de pedra. Oxi, como assim, cara? A mina é o diamante do Ben 10, por acaso? As maiores patadas na escola. Olha lá. Nossa, mas o que que é isso? Que tipo de ser é esse? O que que esse bicho tá fazendo na minha tela? Vocês viram, gente? A Catarina veio de sutiã pra escola hoje. E qual que é o problema da mina vir com sutiã pra escola? Não é assim que funciona? Normalmente. O cara zoou a mina, mano. Não é assim que é. Na minha época nenhuma mina era zoada não. Tá falando, esse cara tá chapando, velho. Dá até um negócio ver um homem velho assim fazendo um vídeo desse. Tipo, o que que você tá fazendo, irmão? Você tem pelo no peito. Para com isso. Agora eu só não entendi o porquê. Já que ela não tem peito. Olha só, chamou de despeitado, hein? Vai deixar? Eu não deixava, hein? Então por que você usa cueca? Sendo que você tem essa mixaria aí. Olha a desgraça. Misericórdia! TURN DELFU WATCH! Qual é? Nossa! Que não! Que que foi isso? Que coisa feia! Fazia anos que eu não vi esse óculos do TURN DELFU WATCH. Sim. E eu acho que eu preferia ficar mais alguns anos sem ver ele de novo. Patadas pra você dar na sua inimiga da escola. Eita, que coisa, hein? Vamos ver as patadas pra você dar na sua inimiga, hein? Da escola em específico. Não é inimiga de outro lugar, não. É da escola. Só funciona na escola. Nossa, você cortou o cabelo? Não, pintei as pontas de transparente. Ops! Eu não sei nem o que comentar nisso aqui. A bonequinha do Roblox aparecendo ali me pegou de surpresa, mano. Já disse que você é linda? Não. Que bom, porque eu odeio falsidade. Tirando o som dessa parte do vídeo aqui, fica até mais engraçado, né? Ó, esse boneco tosco. Como anda a vida? Por enquanto, com as pernas, não aprendi a voar ainda. Daqui a pouco a perna, os galinhas têm dificuldade pra aprender a voar. É, bom, na verdade, é, galinha, galinha não voa, né? Né? Eu tava vendo o comentário desses vídeos aqui e eu achei uma menina que tá muito puta com uma tal de Débora, mano. Nossa, afi, mano. Ai, daí. Entendi, o que que porra é um moeiro? É, mas que que é moeiro? E tem muito mais, essa mina tá muito puta com a Débora, só que eu não vou ler tudo isso, não. É, eu não tô nem aí pra Débora e pra essa mina. Sei lá, se resolva do jeito que vocês quiserem, né? Cara, por algum motivo tem muito vídeo desse no Roblox. O Roblox vem bolando, tá? Por quê? Eu não tenho ideia, mas eu só sei que tem. Porra, o Roblox vem bolando, bicho. Tem que calar, que eu não sou a prefeitura pra... De novo, a mesma coisa, os caras não têm mais criatividade, não. É sempre a mesma bosta. Nossa, tá chovendo? Não, é o sol que tá suando. Putz. Caralho, bicho. Caralho. Caralho. Nossa, a vida seria muito boa se fosse assim, né? Teu chefe te chama no escritório dele e fala, você tá demitido. Aí você olha pra cara dele e fala, não te perguntei em nada. Cara, quando eu pensei em fazer esse vídeo, eu tava pensando em ver as patadas pesadas mesmo. Não vai ter. As patadas que você tome, você nunca mais se recupera. Pô, aqui isso é sério. Só que eu tô vendo patada bosta, mano. Cadê as patadas de verdade? E foi com esse pensamento que eu procurei. E procurei bastante. Mas, finalmente, eu achei um vídeo que tem as melhores patadas. E cara, hein? As melhores patadas para a escola em 2017. Número 1. Seu bobo. Cara de mamão. Uau. Nossa, isso aqui é muito pesado. Nossa, se eu tomasse essa, eu não me recuperaria. Seu bobo. Cara de mamão. Aqui sou eu da edição e eu simplesmente esqueci de terminar o vídeo. Então eu tô aqui pra fazer isso, né? Como que esquece de terminar o vídeo? É só isso, mano. Tchau. Cara, como é? Como que esquece de terminar o vídeo, bicho?